Olá pessoal, bem-vindo a esse vídeo. Gente, tem um e-book que está dando o que falar. É o e-book da Loto Fácil, investidor profissional, que promete aumentar a sua assertividade nos jogos da Loto Fácil. Eu fui pesquisar para trazer para vocês as ações mais atuais possíveis sobre esse e-book. Gente, e esse é o vídeo mais completo que está aí na internet, porque quero te passar todos os detalhes que os outros vídeos não te passam. Então, assista esse vídeo até o final para você não se frustrar. E antes que eu me esqueça, o link do site oficial está aqui na descrição abaixo, na descrição do vídeo. E para quem não conhece o método, vou te falar o que ele pode fazer por você. Ele vai te ensinar um método exclusivo para aumentar a sua assertividade nos jogos da Loto Fácil, te fazer acertar 12, 13, 14 pontos com essa técnica. Meu pai jogava toda semana e jogava assim, a Bangu, data de nascimento dos filhos, data de casamento, números que ele julgava serem números de sorte, tá? Números assim, aleatórios. Porque, né, gente, eu nunca tinha ouvido a falar que tinha uma ciência por trás da Loto Fácil, né, que tinha técnicas. Porque, gente, a gente quando joga, joga números da sorte, né? Então, ele sempre jogava esses números, né, essas datas importantes para ele. Até que um dia, um amigo indicou o Loto Fácil, investidor profissional para ele. Aí a coisa começou a mudar. E eu até tenho um pouquinho de sentimento de culpa, porque ele pediu minha ajuda, perguntou o que eu achava desse método que tinha indicado para ele. E eu achei ridículo, eu desencorajei ele, né? Mas o que a boca fala, o fiofó paga, né? Eu realmente não levei fé no começo. Gente, meu pai é aposentado. Agora ele está conseguindo ganhar um troquinho com a Loto Fácil. Porque só de aposentadoria, né, gente, a pessoa não vive. Mas, enfim, a técnica funciona mesmo. É um método simples. Você não vai precisar ficar fazendo planilhas e planilhas elaboradas. O método é simples, tá? Tem uma ciência por trás. Executar e colocar a técnica em prática é simples. E assim, o meu pai começou a ter sorte nos jogos. Ou seja, começou a ganhar uns troquinhos. Todo mundo que eu indiquei o e-book da Loto Fácil está conseguindo lucrar também. Uns mais, outros menos. Tem a ver com que a seriedade, com quanto a pessoa se dedica a levar aquilo ali adiante. E o quanto a pessoa joga, né? Tem a ver com o quanto a pessoa se compromete em colocar o e-book na prática, tá? E também, né, claro, quantas vezes a pessoa vai jogar. Lá no e-book Loto Fácil tem estratégias testadas e validadas para você começar a acertar com uma certa frequência na Loto Fácil. Tem todo um estudo matemático e de estatísticas e de probabilísticas, probabilidades por trás dessa técnica, tá? No meu ponto de vista, valeu muito a pena o investimento abaixo comparado ao que você pode vir a ganhar. E uma dúvida muito frequente é se o e-book da Loto Fácil é confiável. É assim, tá? Mas você tem que comprar no site oficial, né, gente? Uma coisa que eu não falei. Acho que você deve ir no site oficial. O link tá aqui embaixo. E dá uma olhadinha nos depoimentos que tem lá, tá? Tem vários depoimentos de pessoas reais, assim como eu, assim como você. Mas pra sua segurança, tá? Somente navegue pelo site oficial, pois em outros lugares essa página tá sendo clonada, tá? O site oficial é esse que eu te mostrei aqui na tela, tá? E pra te ajudar, eu deixei aqui abaixo o link oficial, tá? O link do site oficial. Beijos, sucesso pra todos nós. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.